Música A Fulubi participa da Fulubi, buscando sempre a melhoria musical Fulubi! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí 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 Amém. 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 Gente, a gente se tirou nesse contexto. Então, o ex-vereador que está correndo em Sofá é 5 mil, assim, ó. É o vereador que está fazendo até emenda em Salvador para a completação de um vereador. É gente da Preventura em Salvador. 5 mil. Boa tarde. Você está na política de a gente. E também, por que a gente agradeceu a gente no Estado, que se organizou o Pacto de Conheções, que já está realizando esse grande ambiente. O Sr. Vasco, cada vez mais, vem precisando de ajuda, vem precisando de ser contempladas através do governo do Estado. Eu quero agradecer ao Marabéu, que foi o nosso líder aqui, que organizou toda a estrutura e o Marcos foi o grande idealizador. Eu queria convidar a Sra. Raimunda e a Presidente Adriana para fazer parte desse momento. São as grandes idealizadoras, as responsáveis por esse projeto, que com certeza disponibilizamos que se afinal fosse vir para as exposições durante a FEDACA, com certeza ano que vem será realizado, para que ele possa fortalecer esse projeto, que com certeza é um projeto social. É um projeto que incentiva as crianças e os adolescentes que tiram da rua, que criam educação, que criam organização e vida moral. E dentro desse país a gente está buscando isso. Moralizar o cidadão, moralizar o lucro de apoiar projetos sérios. Esse é o nosso projeto, é o nosso ideal. Eu queria agradecer também ao deputado Marcelá, que está em viagem para o interior, que é um ponto de estar presente. Mas aqui também dá um suporte para nós. E que, depois de uma semana, junto com a Raimunda, junto com a Adriana, o Instituto da Centroela, que já tem que sair, para fortalecer a associação, fortalecer a associação, com certeza, com a Raimunda, com a Raimunda e com a Jete, e que os campeonatos da sua face é cada vez mais novos e crescedores. Muito obrigado e vamos à premiação. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí